decisões, nosso futuro, tudo começa dentro da mente, em tudo que a gente acredita ou não, em tudo que a gente quer, por exemplo, quando a gente desenha algo, por exemplo, eu quero tal coisa, você instalou aquele objetivo, você visualizou e vislumbrou aquele objetivo, aí começa a se desenhar caminhos para realizar, então enquanto a pessoa não sabe o que quer, ela só vai vivendo o acaso, esse negócio de colocar metas e saber onde você quer ir é muito importante, porque aí você vai desenhar uma trajetória para isso, se eu não tivesse decidido, eu quero ser famoso, eu não teria chegado onde eu cheguei, entende? Mas isso é força da mente ou simplesmente você traçando o seu destino? Então, é isso, é você escolher os caminhos que você vai fazer. Mas o que isso tem a ver com a mente? É porque a mente, é onde a gente toma as decisões, por exemplo, ela funciona de uma certa forma, ela funciona parecida, né, eu tô falando, na base de todo mundo, é isso, é conexões neurais, é defesa do organismo, tem as emoções, então o ser humano tem uma pré-programação. E ali, cara, é muito simples de entender quando a gente fala assim, decidir algo e colocar meta, você desenha uma direção e um rumo para a sua vida. E aí o cérebro começa a se concentrar e botar energia nisso. Tipo, cara, meu objetivo é fazer isso. E você vai pensar e usar o teu cérebro e tua cabeça só e direcionado para esse objetivo. Tá, entendi, entendi, entendi. Mas também... É uma teoria, aquela tua teoria das ligações neurais é com o teu caminho de vida, praticamente isso. Antes de continuar o vídeo, eu tenho um recado para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nossos conteúdos. Tendo feito isso, muito obrigado pela sua inscrição e fique agora com o restante do vídeo. Isso, porque enquanto você não souber... Teoria... E aí, só que, olha só que louco, aí vamos juntar esse negócio das crenças. Hoje tem muita gente que não consegue prosperar, enriquecer por causa de crenças limitantes e hábitos negativos que foram instalados. Então, por exemplo, você herda dos seus pais os seus hábitos financeiros, você cresce vendo os seus pais e você cresce ouvindo os pais. Então, tudo que a gente ouve é a comunicação, são sugestões para o cérebro. Então, as palavras, quando você fala assim, as palavras têm poder, têm poder mesmo, porque elas entram no subconsciente, elas vão formando nossa personalidade, nossas crenças. Então, a pessoa que fala assim, ganhar dinheiro é muito difícil e ouviu isso a vida inteira, cara, a pessoa tem a crença e ela se sabota. O subconsciente, ele fica com... Ah, porque dinheiro não traz felicidade e a necessidade básica do cérebro é tipo, pô, preciso me manter feliz, seguro. Então, dinheiro não traz felicidade, ganhar dinheiro é difícil, rico não vai para o céu, rico é tudo cuzão, rico é tudo safado e tal. Todas essas crenças... Muitos são, viu? Muitos são, mas nem todos. Não, nem todos. Nem todos. Nem todos. Eu diria a minoria. Que são cuzões? É. Mas, é... Mas é isso aí, aí quando você instala essas crenças e ela vira uma bola de neve e vira um negócio tão forte na cabeça, que a pessoa mesmo se sabota e não consegue ganhar dinheiro. Por quê? As crenças plantadas no subconsciente. As crenças plantadas fazem parte. Então, aí por exemplo, quando tem essa crença em relação a dinheiro, a pessoa pode ganhar 5 mil reais por mês. Cara, ela faz... O subconsciente cria compulsão de gasto porque acha que acumular dinheiro é ruim. Ter dinheiro é ruim. Faz mal. Não, e mesmo que a pessoa... E tem outra crença que fode muito. Dinheiro é para gastar. Então. Não tem essa. Então. Essa é ruim. Essa derruba. Essa é péssima. Então, quando a pessoa, o subconsciente fala assim, cara, dinheiro é perigoso, dinheiro não traz felicidade, eu preciso me afastar do dinheiro porque o dinheiro vai me fazer mal. Cara, o subconsciente... Eu não sei se as pessoas pensam isso não. Não. Mas é uma crença que foi instalada sem a pessoa saber. Entendi. A pessoa fala assim, claro que eu quero ganhar um milhão. Quero ser rico. Quero isso, aquilo. Só que ele fala isso de forma consciente. O subconsciente já está programado desde a infância dele para ele ter aversão a dinheiro, não conseguir ganhar dinheiro, achar difícil ganhar dinheiro, ter crença limitante, barreiras. E aí, queima todo o dinheiro. Como eu reprogramo esse subconsciente? Através das leituras, através da... Através de conhecimento, através de... Epidose pode ser uma para poder quebrar mais rápido. Só que quando você começa a falar assim, eu quero mudar meu pensamento, eu quero. Aí entra o processo do primeiro, eu quero. A pessoa que está falando assim, em negação e tal, não sei o que, a vida é assim, é difícil mesmo, é tudo culpa dos outros, do governo, dos meus pais, é culpa dos outros, outros, outros. O cara que tem essa programação de, tipo, vítima, o cara que já está conformado e não tem vontade de se mexer e evoluir, não consegue. Perfeito. A pessoa que busca esse caminho, eu, eu mesmo. Cara, eu herdei, o que eu herdei na minha família, na minha vida adulta, foram dívidas. Mais de seis dígitos, mais de 100 mil em dívida. Eu comecei minha vida adulta com mais de 100 mil em dívida. Então, minha família, eu vi todos com nomes sujos, todo mundo endividado. Então, minha programação base era hábitos ruins em relação a dinheiro, tanto comportamento como crença. Porque vida, tipo, pô, é difícil e eu vivia, era ruim. E aí, o que eu tive que fazer? Com 21, com 20 e tanto, sei lá, em 2015 eu saí de casa. Eu saí para morar sozinho, mesmo sem saber se eu consegui pagar aluguel. Eu saí, porque eu queria sair da ecologia do ambiente, a ecologia influencia. Sabe aquele, tem um dito famoso, tipo, ah, você é a média das cinco pessoas que você convive? Que também, não sei se tem comprovação, não cheguei a estudar. Eu não sei se é famoso, ou eu estou desinformado, eu nunca ouvi falar. Ah, é? Deve ser famoso no meio de empresário, empreendedor. Entendi, tá, perfeito. E aí, eles falam, você é a média das cinco pessoas que você convive. Tem uma verdade nisso, só não sei se é comprovado esse o número. É a influência do ambiente. Só que a influência do ambiente, da ecologia, te puxa ou para baixo ou para cima. Aí fizeram, tem um cara que ganhou um prêmio, como fala, prêmio Nobel? Nobel? Nobel. Tanto faz. Prêmio Nobel. É um prêmio legal. É um prêmio legal. Esse cara ganhou, eles fizeram um experimento social, um teste desse negócio de influenciar. Colocaram um pobre, 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 ferrado, no meio de vários milionários. Depois de algum tempo, o cara ficou milionário. Não é mágica. O lance é, ele começa a conversar, começa a aprender, começa a ver o que eles fazem. Então, pera, existe um caminho, todos vocês são ricos, milionários, mas como você fez? Ah, é imóveis. Ah, como você fez? Tem uma empresa disso. Isso, serviço. Paulo, ele começa a aprender, evoluir e eles puxam, a maioria puxa para cima. Só colocaram um cara que era rico, milionário, no meio de pobres. Aí emprestou dinheiro para todo mundo, estava devendo se fodeu. Não é questão de emprestar. O cara é influenciado e contaminado tanto com aquelas crenças, repetição, convívio, que o cara ficou pobre também. Que se afunda. Afunda. É uma teoria um tanto quanto polêmica. É, mas se há comprovação e o cara ganhou o Nobel, a única coisa que a gente pode fazer é respeitar. Eu entendo perfeitamente. A gente pode questionar sempre, só que eu vou te falar, eu convivia e eu tive que zerar a minha cabeça porque meu interesse era, cara, eu não posso ter a mesma vida que a minha família, eu preciso sair. Aí sozinho comecei a viver mais o mundo, conhecer mais gente, comecei a pesquisar conteúdo diferente, comecei a ler livro que eu estava passando em Congonhas, comprei o primeiro livro, cara. Comecei a ler, que eu li um dia e comecei a desenvolver esse interesse. E aí eu fui caçar os eventos onde essas pessoas estavam, esses empresários de sucesso e tal. Comecei a andar com eles, comecei a aprender, comecei a ir em mentoria, em grupos e comecei a evoluir. Então mudou a minha cabeça. E de vez em quando fazendo uma magiquinha de baralho que o pessoal gosta pra caramba, entendeu? Chamando a atenção. A mágica conecta. A mágica conecta. Um break de vez em quando num evento de empresários. É, coisas diferentes. E aí E aí E aí E aí E aí